Fala torcedor, já te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder nada que postamos por aqui. Comente aqui qual o jogador do Cruzeiro que você mais gosta no momento. O Cruzeiro apresentou um déficit de 113,047 milhões de reais no exercício de 2021. Um resumo do balanço financeiro que, no total, tem 42 páginas, foi mostrado aos conselheiros do Clube Mineiro, nesta quarta, revelando os números do exercício anterior. A situação do clube ainda é crítica, mas os números de 2021 representam melhor em relação ao crescimento da dívida. No total, o déficit acumulado do Cruzeiro é de R$ 1,16,847,000. Com relação a 2020, o prejuízo foi menor. Na temporada anterior, o Cruzeiro teve resultado negativo de R$ 226,5 milhões comparado aos R$ 113 milhões de reais de agora. Em relação a 2020, a raposa viu as receitas líquidas aumentarem, de R$ 118,8 milhões para R$ 138,8 milhões de reais. Em sentido contrário, diminuiu as despesas. Elas foram de R$ 275,2 milhões para R$ 176,9 milhões de reais, média de R$ 14,7 milhões de reais mensais. Apesar de os números demonstrarem queda nos custos e aumentos nas receitas, outros ainda mostram a situação complicada do Cruzeiro. Por exemplo, empréstimos e financiamentos. O clube declarou que, em 2021, foram R$ 33,4 milhões neste ponto contra R$ 14,5 no ano anterior. As obrigações trabalhistas também saltaram de R$ 91 milhões para R$ 127 milhões. Os números ainda não englobam o grosso da gestão de Ronaldo Fenômeno no futebol celeste, já que ele assumiu o clube em 18 de dezembro do ano passado. A votação das contas do clube será nesta sexta-feira, a partir de 5h30 da tarde horário de Brasília, no Barro Preto.